Essas fotos que circulam na internet da pessoa que passa protetor só no rosto e depois foi isso que você falou, são verdadeiras? Porque são muito chocantes, eu já vi algumas rodando, o rosto da pessoa está impecável e o pescoço está muito enrugado, manchado. É isso, com a prática clínica, eu vou fazer agora 20 anos de formada em dezembro, a gente vê isso aqui dentro do consultório, então as pessoas que pegaram o sol a vida inteira, elas envelhecem muito diferente das que não pegaram. Existe um estudo que mostra duas irmãs gêmeas idênticas, então tem a mesma genética, uma se expôs ao sol e outra não, e elas ficaram muito diferentes depois com o passar dos anos. Então, o único fator que a gente consegue de fato controlar externo que vai gerar alteração celular e sinais de envelhecimento é a exposição solar. Então, assim, a gente tem envelhecimento intrínseco que é a sua genética, como você vai envelhecer de acordo com as suas características anatômicas, como é o DNA da sua célula, como você restaura a sua célula depois que ela é danificada por um radical livre, por exemplo, e você tem os fatores externos, que a gente chama de expossomas, que vão gerar envelhecimento. Então, cigarro, poluição, uma vida com hábitos não tão saudáveis, tipo não dormir bem, e um dos que a gente mais estresse, mas assim, como é que controla o estresse hoje em dia, né? Então, um dos que a gente consegue controlar diariamente é o sol. Perfeito. Eu acho que eu te convenci. Ai, mas eu queria! Eu queria, sabe, uma alegriazinha na pele, mas tudo bem. Com protetor 50, eu não vou tentar tudo no mesmo dia também. Tá, isso, vamos devagar. Vamos devagar, aos poucos. Isso, vamos aos poucos. Gostava pra te perguntar isso há um tempo. Porque esses tratamentos que a gente tá fazendo, eu não sei, tem algum tipo de ácido, alguma coisa, e isso pode ser perigoso, né? Então, essa sua pergunta é muito boa. Porque, às vezes, eu recebo uns pacientes que falam assim, ah, eu fui numa dermatologista e acabei, eu fiz um tratamento e acabei piorando a minha pele. Isso, na verdade, é falta de orientação. Tá. Quando a gente faz um tratamento, a gente não quer que a pele fique inflamada, vermelha, irritada. Então, quando eu passo uma coisa em casa, eu não quero que sua pele fique vermelha, eu não quero que sua pele descame, eu não quero que você sinta irritação, coceira. Eu quero sua pele bonita todos os dias. E aí, quando eu faço um boost de estímulo pra ela, num laser, por exemplo, eu aviso. Sofia, a gente vai inflamar sua pele e esses sinais vão aparecer. Porque eu quero fazer isso e isso aqui e você não pode se expor ao sol por 10, 15 dias, de jeito nenhum. Impossível. Você não pode pegar sol. E aí, eu aviso. Então, a sua chance de não fazer, né? Dentro de uma programação que a gente combinou, é muito pequena. É muito pequena. Agora, se eu te oriento a usar em casa um ácido forte que você vai inflamar sua pele diariamente, e vai, de repente, um dia dar uma bobeada porque foi ali na esquina e pegou um pouquinho de sol, ali você pode queimar sua pele. Mas ela tá mais... Exatamente. Ela tá mais fragilizada, assim... A pele, quando a gente tá tratando a pele e a gente usa um ácido, como você falou, a gente aumenta a renovação das células. Então, as células têm um turnover. O que é isso? Elas trocam, né? As que estão embaixo vão indo pra cima. E assim é a vida inteira. As células vão trocando da camada basal até a mais superficial. Quando a gente usa um ácido, a gente dá um estímulo pra pele ficar mais lisa, mais bonita, mais clara, a gente aumenta a velocidade desse turnover celular. Então, a pele fica mais fina, mais sensível. Você tem que ter um pouquinho mais de cuidado com ela. Não combina a gente tratar uma pele e não usar filtro solar todo dia, por exemplo. tanto mais o tipo de tratamento que eu faço com os meus pacientes em casa, se eu só aumento uma coisa ou outra, se eu vejo que ele, de fato, tem o hábito de usar o filtro solar diariamente. Tá. Eu uso. Eu sei. Não, eu uso. Mesmo. Eu sei, eu sei. Não, eu uso. É uma coisa muito importante e é indispensável. Mesmo não fazendo tratamento, mesmo, enfim, na vida normal, sem estar num protocolo dermatológico, é uma coisa que eu presto muita atenção. Sim, isso. Eu tava até falando hoje, parece um clichê, mas é tão importante. Tem pessoas que chegam aqui, alguns pacientes meus, e não entenderam ainda a necessidade. Às vezes falam, ah, eu vim sem filtro pra você me examinar. E tem que estar com o filtro solar pra sair de casa, pra ficar na tela do computador. Você, como atriz, que fica com muita luz em cima de você num set de filmagem o tempo todo. Essa luz visível, ela queima o rosto. Então deixa eu te perguntar. Ela gera manchas. Eu passo o creme. Eu sempre penso nisso. E eu vou ler no abajur. Ruim? À noite? É, será que eu tenho que passar protetor depois de passar o creme pra ler? É sério, eu sempre fico pensando assim, eu tô nessa luz aqui e eu acabei de passar o creminho. É, mas acredito que você não fica tanto tempo ali. Não fico, não fico. E você cuida o dia inteiro, né? Mal bem você tá com o creme ali hidratante que também dá uma protegida. Então não tem problema. Ai, eu tô muito, Zé, perguntinha, mas sabe o que eu já fiz um tempo na minha vida? Eu acho que isso pode ter desencadeado alguma coisa. Eu tava numa época passando olhinho hidratante. Eu até misturava com protetor solar. E aí parece que isso é péssimo. Tipo, um óleo de rosa mosqueta, por exemplo. Me falaram que isso, inclusive, tô falando muito leigamente. Tipo, queima a pele se você expor essa pele ao sol com óleo ou não? Nada a ver? É, na verdade, existem óleos que têm uma boa absorção na pele. Tá. Então, uma pele menopausada, que não é uma pele youngline, a gente pode usar o óleo nela. Mas uma pele que tem ainda uma produção de oleosidade intensa, que não tem necessidade dessa hidratação pesada, se você utilizar óleo, ele vai bloquear os poros, pode fazer um excesso de hidratação e gerar cravo, acne, aumento de oleosidade. Mas hoje em dia tem uns óleos que a gente consegue usar que tem até uma ação adstringente, mas você tem que ter uma indicação do dermatologista. Porque às vezes a gente vê na internet um óleo milagroso, ou alguém usa. E aí, às vezes, aquela pessoa, pra ela é maravilhoso, mas pra você não é tão bom. Então, o ideal, mesmo pra prescrição de óleos, tem que ser com o dermatologista. Uma coisa que eu amo óleo pra você, deixa eu te falar. O quê? É o cleansing oil. Conhece? Não, é o que eu tô usando? O cleansing oil é uma substância pra remover a maquiagem. Ah, então não. Por quê? Aliás, é uma das minhas perguntas pra você, tá? Porque você, é das minhas, assim, olho você, a sua imagem, você é super natural. Você usa maquiagem leve, exalta essa sua pele bonita, gosta de cuidar dela, de mostrar que ela é saudável, clarinha. Fica atenta aos sinais que ela te apresenta pra cuidar. E quando você usa uma maquiagem mais pesada, eu queria saber se você sente diferença na sua pele e te dá essa dica antes, que é o cleansing oil. Se você precisar usar uma maquiagem pesada pra uma personagem ou pra um mega evento, o cleansing oil, ele dissolve todo aquele resíduo de maquiagem. E quando você vai lavar o rosto com o seu sabonete, ele sai todo de uma vezada só. E aí, você não fica friccionando o olho ou machucando a pele, passando aquele algodão mil vezes. Então, essa é a dica. Mas ele é um demaquilante. É um demaquilante. E a ideia é passar ele antes e depois lavar. Antes pra emulsificar. Eu acho que eu lavo o rosto e depois passo o demaquilante. É, então. Aí sobra resíduo, né? Aí sobra resíduo. Você tem que usar o cleansing oil pra dissolver a maquiagem. É como se a maquiagem derretesse toda, porque o óleo dissolve a maquiagem. Entendi. E aí depois você lava o rosto. Olha aí. Aí quando você passa o algodão, ó. Vai me aprendendo. Tá limpinho, não precisa. Porque eu lavo antes, aí eu tiro todo, vamos colocar assim, todo o excesso grosso e depois eu venho com o algodão com a... Aí você passa o algodão quantas vezes? Algumas vezes. Algumas vezes, né? Aí irrita a pele, entendeu? Irrita o olho. É horrível. E o que você sente, assim, quando usa maquiagem pesada? Que é uma coisa diferente do que eu vejo no seu dia a dia. Ah, eu... É incômodo, né? Qualquer coisa a mais, né, do que eu tô acostumada, é incômodo. E se eu tenho... Assim, eu não sou daquelas que duram de maquiagem. Vai me dando um pavor, vai me dando um nervoso. Pode acontecer muito raramente, mas não duram de maquiagem. Eu não sinto tanto baque na pele no dia seguinte se eu tiver uma rotina bonitinha, assim. Porque, às vezes, eu sempre tiro, mas, às vezes, eu tiro mais sem vergonha. Às vezes, eu tiro, tiro. É, quando tá muito cansada. É, aquela tirada mais ou menos é só uma lavadinha. E aí, a pele acorda. Eu sinto, não com espinha, mas, sabe, com um aspecto um pouquinho mais... De casca de laranja, posso colocar assim, sabe? Pode, porque os poros ficam mais dilatados, né? É, eu sinto isso. Porque a gente produz mais oleosidade à noite, aí ela impacta com aquela maquiagem. E aí, fica como se o poro estivesse mais evidente. Eu sinto muito isso. Aparece mais o poro. É, mas é uma coisa que eu não faço. Fazia muito, dormia muito maquiada e não acontecia nada, né? O que é o antes do Young Line, né? O Baby Line? Não tem nada. Você dorme maquiada, tá tudo ótimo. Mas a gente vai vendo... Tá tudo ótimo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto